O Sméagol, que trabalha na... Ele é Sméagol lá fora, o Sméagol aqui, que depois que ele Sméagol. E às vezes Sméagol também, porque às vezes ele pega cada mico pela frente, que não é fácil, coitado. Sucesso no rádio, que rádio que é, meu? Agora é Mix FM. Na Mix FM, também, se você ficar dá três meses, você muda de prefixo. O repórter do Sport TV. E o primeiro assunto pra galera o que é? Futebol, acabamos de falar de futebol. Vamos falar de futebol pra vocês quatro? Futebol é a minha profissão, o ofício do repórter, né? Você sabe que a vida do repórter é difícil, pô. Não sei, não. Nunca trabalhei com isso. Você já foi repórter, sabe? É ralação total, entendeu? É, gente, o repórter é sempre o que é o esculachado, é o repórter. Você vê, você... Ah, brozinho, aqui, Marcelo Sméagol, exclusivamente aqui, só pra mandar um abraço pra toda a galera da Taquara, em especial pro frango do baby, o melhor frango da Taquara. Fica das Galáxias, máquina mundial. Tchau, Jô. Tchau, Jô. Tchau, Jô. E aí